Xingamentos, corpo tocado, sem consentimento e vários outros abusos. Essas são apenas algumas situações enfrentadas pelas mulheres no dia a dia. Uma pesquisa revelou que 4 em cada 10 mulheres já sofreram alguma situação de importunação sexual, mas poucos homens assumem essa prática. O momento da alegria e da descontração com as amigas só ficou registrado nas fotos. A noite tinha tudo para ser divertida, se não fosse um homem sem noção que se aproximou dela dentro de uma boate. Segundo ela, o homem começou a se esfregar no corpo delas. A gente estava dançando, normal, como qualquer um faz na boate, e aí chegou um moço e ele ficou se esfregando, né gente? Ele veio por trás e dançava, se esfregava, sabe? Essas situações são muito mais comuns do que as pessoas imaginam. 4 em cada 10 mulheres já tiveram o corpo tocado sem consentimento, em lugares públicos, como na rua, na balada ou no transporte público. É o que aponta uma pesquisa sobre controle, assédio e violência doméstica, realizada pelo Instituto Patrícia Galvão, em parceria com o IPEC. São números que trazem para a gente questões importantes em relação a como as mulheres estão vivendo o seu cotidiano, quando elas andam, pela cidade, quando elas se deslocam, vão fazer seus apazes, e o comportamento e as atitudes dos homens em relação a essas, vamos dizer assim, interações sociais. A pesquisa trouxe os seguintes dados. 45% das mulheres já tiveram o corpo tocado sem autorização em local público. 41% já foram xingadas e até agredidas porque disseram não às investidas. 32% das mulheres já passaram por alguma situação de importunação ou assédio sexual no transporte público. E há outro dado alarmante que traz à tona uma situação que não dá paz para as mulheres. Um número muito pequeno, quase zero, de homens que assumem, que admitem e cometem essas práticas. A questão é que para combater esse tipo de violência, só por meio da educação, para incutir de uma vez por todas, que não é não. É uma coisa que infelizmente acontece não só comigo, mas com várias outras mulheres, e é uma coisa que não deveria acontecer. Eu acho que o respeito teria que vir em primeiro lugar. Hoje as mulheres sabem que elas querem, têm condições de manifestar a sua vontade. Se elas não disseram sim, é não. E se é não, é não mesmo. Qualquer outra imposição é violência. Então, se você acha que você está sendo simpático, pense primeiro. Se as mulheres precisam sentir a vontade com aquele corpo. Se elas ficam constrangidas, é violência.